salve galera bem vindo de volta ao canal zona rpg maker hoje nós vamos iniciar uma minissérie de quatro vídeos sobre paralaxe são quatro vídeos né dava até pra fazer um só porque é pouca coisa paralaxe ao contrário do que muitos pensam não é uma coisa que tem muita coisa assim pra você fazer mas eu resolvi separar para que eu possa abordar alguns temas diferentes afinal nem todo paralaxe nem todo método é a mesma coisa por exemplo nesta primeira aula eu vou pegar o mapa aqui feito com rtp mapinha qualquer vou tirar um print usando um plugin especial pra isso e editar ele pra dar uma arredondada em algumas coisas uma melhorada em algumas coisinhas certo coisa que algumas pessoas preferem do que fazer o mapa todo do zero ok aí na segunda aula a gente faz uma pinha praticamente do zero vamos fazer um rascunho e tal eu vou dar uma passada a pincelada sobre as coisas que você pode fazer é pra deixar um mapa fazer um mapa bem bonitinho do zero na terceira aula eu vou mostrar como a gente vai configurar né e vai exportar os gráficos que ficam por cima do personagem como por exemplo aqui essa palmeira zinha né ele passa por trás dela aqui né ela fica por cima então há uma pode ser uma ponte pode ser qualquer coisa que fique por cima do personagem que o personagem tem que passar por trás dessa coisa que geralmente em paralaxe puro ali no chão você vai passar por cima das árvores em cima de tudo e na última aula nós vamos falar sobre duas coisas né configurar as colisões onde o personagem anda onde não pode andar o que não é nada difícil vou ensinar uma técnica bem legal que não precisa de nenhum tipo de plugin nem nada uma técnica bem fácil de se usar você só precisa ter um gráfico o vazio um gráfico de tal e sete vazio e outro exatamente igual porém com as marcações vermelhas e azuis para definir se é não passável ou é passar vocês vão ver como é fácil de usar então sem demora vamos iniciar logo após a abertura bom nós estamos aqui infelizmente o rpg maker tem que salvar com imagem a salva a imagem ele salva o mapa com imagem mas a qualidade perde porque ele reduz o tamanho então não não funciona não funciona esse método aqui não usem dessa forma mas tem um plugin de mostrar este aqui orange map shot que vai tirar um print aí desta imagem eo legal é que você não precisa usar ele no jogo né só usa aqui pra poder tirar o print depois você pode até remover o plugin que não vai causar nenhum aumento de plugin no seu jogo nem aumento de gasto de memória certo então vamos lá tá aqui configurado se quiser configurar você vem aqui nas opções dele usar o nome do mapa ok tipo de lei aqui você determina determina as camadas que ele vai exportar por exemplo se você não quiser exportar aquelas abas b e c e tal né mas aqui a gente vai exportar tudo não deixe 0 draw out shadows e aqui vai determinar se vai aparecer aquelas sombras automáticas ou não eu coloquei falso pra não fazer isso aí a gente configura as sombras lá pela gente mesmo é eventos eu não quero que saia os eventos neste print certo nessa nesse mapa aí que code peraí que eu volto nesse aqui tipo de imagem png a qualidade coloca o máximo possível e médio pf que é o nome da pasta onde vai ser salvo agora que que code normalmente ele vem com o valor 44 certo que é o print screen mas aqui na minha máquina não está funcionando provavelmente porque eu mudei a função do print screen para outro programa se a tecla não funcionar pra você você pode experimentar esta que eu estou usando que é uma tecla qualquer que é a 71 a 71 é a tecla g então 71 ok ok está funcionando aí o plugin pronto aqui estou eu no mapa basta pressionar a tecla g uma vez pronto se funcionar no seu aparelho logo vai aparecer ali atrás deixa eu fechar aqui já posso fechar parece ali a pasta map shots com o arquivo de imagem aqui ó certo prontinho pra ser editado tem um erro grotesco aqui mas tem problema não então vou pegar essa imagem e vou levar lá para o photoshop e aí qual é a grade mesmo do rpg maker mv se você tiver usando outra versão do rpg maker é só você procurar o script correspondente não escrito de tirar map shot ou screenshot do mapa né aqui neste caso eu vou habilitar aqui a visão da grade eu já dei aulas anteriores sobre isso se você não viu as aulas anteriores de photoshop para rpg maker 1 2 e 3 e as outras que vem depois né que complementa com outras coisas bem maneiras sobre o uso do photoshop no em conjunto com rpg maker então você vai ver se não você não vai conseguir acompanhar aqui certo eu vou explicar tudo de novo que eu já passei então eu habilitei a grade mas essa grade que está errada porque estava usando outro tipo de gráfico então eu vou lá como eu ensinei vocês a configurar essas grades grades e guias 64 pixels aqui eu vou botar é 48 que é do rpg maker mv se for vx e tal é 32 certo 48 mas eu suponho que você saiba disso não é possível é tá mexendo aí com rpg maker e não saber a grade qual o tamanho da grade pelo amor de deus então a grade aqui é 48 por 48 eu já fico sabendo onde o personagem pode andar e onde ele não pode andar se você tiver dificuldade sobre isso você pode também vim aqui ó a imagem caracteres héctor 1 eu vou passar aqui pra outra aba e vou pegar somente o aroldo e lá vem aroldo de novo então pessoa nos comentários que toda vez que o aroldo fica feliz e mais da vida então deixa ele aqui em uma outra camada só você testar se ele vai passar direitinho no lugar não é lembrando que eu não posso querer que o personagem passe assim né ande assim não anda e anda assim ó você pressiona uma vez pra baixo e vem pra cá né pressiona uma vez pra cima ele vem direto pra cá no outro lado ele não anda assim é apertou um pouquinho vem pra cá vem pra cá não não funciona assim é aqui ou aqui ou aqui está preso dentro da grade a menos que você esteja usando um plugin é de pixel movimento mas mesmo assim as coisas vão funcionar mais ou menos só em cada quadrado nas interações e tudo mais então só pra você ter uma noção tem uma ideia e aqui neste rio aqui eu posso fazer começar a fazer as coisas aqui na camada de baixo que é do mapa ó aciona contra j pra duplicar e eliminei aquele problema ó é bom que eu posso começar fazendo aqui é dar uma amenizada nessa quadradeza que testa estradinha aqui né deixa eu ver que eu posso fazer pegar um pincel aí eu uso um pouco com a dureza total e pegar eu vou fazer outra camada para não prejudicar vai que fica ruim não fica legal eu tô fazendo aqui com o mouse não estou fazendo usando mesa digital nem nada certo passar por aqui também é isso aí agora vou fazer o seguinte eu vou pegar essa ferramenta laço aqui ó venho na camada que está o mapa dá pra pegar isso aqui ó vejamos se funciona esta idéia contra o j vou levar aqui pra cima né porque ela essa camada está embaixo dali ó leva pra cima e vou tentar arredondar ela aqui ó pra dar uma arredondada ali ó contra o t deformar pode ser que fique muito deformado muito feio aí não compensa muito então aqui hoje eu tô buscando as formas mais simples mais fácil de mais fácil de você personalizar aí até mesmo coisa do rtp pode ficar bem legalzinho só desse jeito ó borrachinha aqui pra pagar e olha ali já tá melhorzinho ó pra quebrar um pouco desse esfumado que foi ele pode usar ferramenta nitidez dá uma passadinha aqui ó pra eliminar um pouco desse efeito ante eles que fica também aqui ó ficou liso demais se você quiser você pode voltar na camada aqui é pega um pedaço aqui legal ó contra o j e vamos levar pra lá só que está por baixo né eu vou botar por cima de tudo agora aqui né eu posso experimentar pegar aqui também uma borracha aqui ó suave sem dureza e passar aqui em volta ó desse jeito aí eu posso duplicar isso aqui várias vezes que vai ficar bem suave lá na hora eu posso colocar por aqui aí lembrando daquela técnica que eu ensinei né pra duplicar rapidinho seguro alto puxo pra cá e já tenho dois tá vendo então bota aqui segurando alto eu vou duplicando por todo o local olha aí que legal então já dei uma arredondada ali ó certo eu vou mesclar tudo aqui selecione que essas coisas que eu coloquei por cima e pressiono ctrl e ou então vem aqui mesclar camadas então olha a diferença quadrado mais arredondado ficou um erro aqui mas não tem problema não então eu vou selecionar de novo no outro pedacinho aqui só pra colocar em cima aqui nessa camada de baixo contra o j passa essa camada pra cima e leva pra cá eu tampo aquele lugarzinho ali ó aquela falha zinho pronto já tá redondinho aí agora vou tentar arredondar aqui né pra ficar mais legalzinho mais bonitinho embora ainda assim vai ficar um pouco artificial vamos lá olha aí mais uma arredondada e assim vai ficando legal ali dá até pra copiar aqui e colar ó pra que este trabalho aqui não fique tão borrado na hora que você deformar cuidado use aqui ó pelo mais próximo certo se você não gostar você pode usar mais nítido ok eu vou dar uma apagada aqui deixa eu aumentar a dureza aqui um pouquinho reduzir o tamanho apagar porque não é pra substituir aquilo ali em cima e vai tomando forma no mapa olha aí arredondado eu posso colocar ainda um arredondamento aqui ó por aqui até que a coisa fique bem legal e aí 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 então mais ou menos concluído olha aqui a gente acabou de arredondar alguns caminhos aqui aí é legal que fique irregular mesmo nada muito medida e tal para ficar mais bonito é mais natural se você conseguir fazer uma boa transição aqui deixar um pouco mais claro aqui também pode ser também a gente pode tentar arredondar os cantinhos a gente pode tentar remover ela tá vendo isso aqui quem tenta remover aqui na camada de baixo onde está essas rochas a gente pode selecionar aqui com esta ferramenta estou usando essa ferramenta aqui ferramenta correção e arrastar pra cá olha só mesclou bonitinho também mais bonitinho do que antes certo mas normal e tem muito disso só bem feio isso aqui ó essas sombras automáticas também são bem feias dá pra gente selecionar aqui e puxar pra cá para remover e não ficou muito legal não tá melhor fazer assim seleciona agora estou com a ferramenta de seleção livre esta aqui vendo novo pra cá contra o j que é para duplicar e leva pra lá na forma certinha que eu cortei certo beleza posso usar um pincel aqui para dar um uma correção capta por aqui ó segurando alto e olha só vou dar uma arredondada aqui bem legal aparecer mesmo com uma ponta aqui de uma montanha né separar as pedras aqui também fica bem mais bonito se eu quiser aplicar uma sombra infelizmente a sombra aqui vai ficar meio esquisita deixa eu fazer a mesma coisa com esse aqui ó é na camada ali selecionar o outro j e colocar ali na forma certinho que eu tirei e aqui um pincel eu vou dando uma regulada para ficar mais arredondado tá tão quadradão a linha direta retinha ali ó fica feio e a sombra eu posso colocar cria uma nova camada aqui ó e posso selecionar aqui do lado mais ou menos até aqui deixa eu ver a grade visualizar a grade bota metade da grade né a partir daqui mais ou menos a metade da grade até esse ponto aqui pronto tá bom vou pintar de preto ficou por baixo de um detalhe ali ó pronto e aí deixa eu remover essa grade control aspas eu reduzo a opacidade aqui ó para formar uma sombra mas já que a gente tá aqui em paralaxe a gente pode abusar de efeitos uma borracha sem dureza grande ó a sombra vai ficando mais fraca aqui e aqui a gente faz assim ó pega um pincel preto e a gente pode fazer um esqueminha aqui ó beleza em uma borracha agora com dureza e aí olha que legal muito melhor essa sombra do que o outro tipo aquela quadradona né e eu posso ainda vir aqui em filtro olha que dica legal desfoque de caixa e aplicar um desfoque tá ali tá um eu posso aplicar mais não se preocupa com esse canto aqui não depois a gente preenche aí olha só aplicar vai ficar mais suave mas eu acho que um ou dois já tá até demais viu deixa só um e aqui a gente corrige o pincel preto olha pinta até ali em cima depois se quiser a gente corrige aqui ó com a borracha remove daqui um pouquinho pronto beleza olha uma sombrinha bem legal só vou fazer no mapa todo porque senão essa aula não vai terminar hoje o que mais para lá que tem bastante coisinhas bastante detalhe para você mexer mas que não é difícil você só tem que ter um pouquinho de paciência né também vou pegar umas árvores aqui para mostrar algumas coisinhas que dá para fazer bem legal no paralaxe trouxe para cá eu acho que eu trouxe algo mais junto aqui isso aqui eu removo isso aqui eu removo por exemplo as árvores aqui eu vou até separar essas árvores lá pra cima de tudo já que eu tenho certeza que tudo isso aqui tá ok eu vou colocar todo mundo aqui em um grupo seleciono tudo e grupo a partir de camadas ok beleza tá tudo aqui separadinho olha só foi o arredondamento que eu fiz ali e também a sombrinha que eu fiz só um ano daí uma correção no pezinho da montanha certo e aqui a árvore onde eu botei essa árvore aqui por exemplo quando lá no rtp vejamos aqui com uma árvore fica ela está dentro ela está dentro de quatro times então ela só pode ficar aqui ou então ela vai ficar aqui nunca assim mas no paralaxe em todo tem toda a liberdade de fazer isso aqui ó bota aqui bota a outra aqui bota aqui tudo irregular tudo sem ter que medir nada para não ficar muito certinho e não ficar muito natural certo quanto mais certinho menos natural e aí a gente pode abusar ali da naturalidade da aleatoriedade da natureza né claro considerando é claro toda vez que for montar que vai ter lugar para passar ela pode passar aqui tá alguém por cá pode vir por aqui ou pode passar até atrás da árvore né e vim até ali certo então essa aleatoriedade aí é bastante legal os detalhes também você pode aplicar detalhezinhos ali como este por exemplo e isso aí aplicando onde bem entender um do lado do outro quer formar uma pilha por isso que eu gosto do paralaxe você te dá uma liberdade muito maior do que você teria só usando lá no fg mesmo tá ali uma pilha de coisa mas tá feio não é legal repetir tanto assim os objetos não opa tem muitos outros objetos ali que dá pra usar tranquilo esse aqui por exemplo você quiser colocar ali você vai ter que colocar um aqui o outro aqui o outro aqui sempre formando aquele quadrado perfeito é mais aqui no paralaxe eu posso simplesmente formar um grupinho aqui todo irregular do jeito que eu quero dizer que eu quiser que eu coloco e assim você vai montando vai montando e vai ficando uma coisa bem mais bonita né às vezes você vê um mapa que até rtp né mas ele tá bonito demais é que o cara aplicou ali um pouquinho de efeito paralaxe tá usando paralaxe olha só esse mapa já tá muito mais legal do que que eu falei anteriormente eu vou até vou pegar todas as árvores selecionar todas elas e grupo todas as árvores essas graminhas também e as madeiras ali em um grupo então grupos e grupos a árvores aleatórias detalhes e tudo mais até a água eu acho que dá pra gente fazer algumas coisas aqui é arredondar algumas coisas aqui eu acho que é possível vamos ver vamos dar uma olhada aqui e continuar animado não 100% mas continua assim deixa eu ver o que eu posso fazer aqui com essa água e a gente finaliza esse vídeo seleciona o ctrl j pra mim não estragar o mapa caso de problema ó ó ó ó ó ó e dou uma olhadinha pra ver se não tá atrapalhando alguma coisa na passabilidade e tudo mais certo e eu vou fazer isso aqui por toda essa água se já perceberam que eu uso ali simplesmente a opção de formar eu já ensinei algumas coisas básicas nas outras aulas repetindo quem não viu vai ver as aulas anteriores se não vocês ficam para trás e olha só o que nós fizemos eu vou também selecionar todas essas partes de água e colocar aqui então até aqui eu acho que tá legal deixa eu remover esse arudo daqui se não vai sair lá beleza beleza salvar como png imagem para láxis você vai salvar dessa forma ó exclamação litoral não o nome você pode colocar qualquer um mas antes de tudo tem que ter uma exclamação para fixar o mapa coloquei ali a minha o tamanho para sair o menor possível então vai demorar um pouquinho mais para salvar beleza agora vou aqui no rpg maker deixa eu dar uma olhada neste mapa editar 27 por 28 vou criar um novo mapa aqui 27 por 28 imagem olha aqui litoral deixa eu ver outra coisa ele usa o tile set exterior então este aqui vai usar o tile set exterior para aqui para a gente poder pegar aqui ó os tile de água são animados a gente sejam não são esses nem esse aqui é esse aqui e vamos fazer o seguinte nós vamos colocar onde der para colocar aqui ó a gente coloca esses tiles porque esses tiles eles são animados então a gente pode colocar por cima aqui do paralaxe que eles vão funcionar legal então preencher ali para baixo né aqui a gente faz o seguinte esse cantinho aqui ó clico aqui com o botão direito segura o shift e aplico ó pintei ali aqui ó agora que eu pego aqui está vazio aqui não tem o que tem aqui ó e é para lápis né a gente sabe que está vazio ali que está aparecendo a imagem atrás então eu clico aqui com direito e vou pegar que o lápis e pressionando de alguns lugares com shift para remover de alguns lugares que não é para aparecer o time então deixa eu botar para visualizar de novo por exemplo aqui ó tá aparecendo né então aqui não é pra ter beleza aqui também não e aqui também não e aqui também não vamos ver como fica agora não vai ter passabilidade nenhuma ainda porque eu não configurei passabilidade mas nós vamos usar o de bug para poder andar por aqui então olha lá água animada certo belezinha embora os cantinhos estejam mais arredondados né não deixa aquele quadradão feião o cantinho ali da sombra também arredondado o caminho que a gente vai seguir aqui é também arredondado a gente está passando por cima de tudo ainda porque ainda não chegou a aula que vou mostrar como a gente colocar por baixo por cima é determinar onde passa onde não passa aqui por enquanto a gente pode passar em tudo na verdade não pode passar para lugar nenhum eu estou segurando o control aqui para passar no modo de bug mas espero que essa aula tem esclarecido bastante sobre paralaxe na próxima aula a gente vai fazer quase a mesma coisa só que dessa vez com um gráfico original um gráfico que a gente vai criar pela gente mesmo e aí no terceiro tutorial a gente entra nessa de configurar a passabilidade e configurar aquelas coisas que vão por cima né que a gente passa por trás espero que vocês tenham gostado vocês treinem bastante isso aí para deixar seus mapas mais bonito né um pouco mais bonitos mesmo que sejam de rtp muita sorte muito sucesso nos seus projetos a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí o e aí